Olá, gente! Hoje se comemora o Dia Nacional de Luta contra a Queimadura. E como todos sabem, é uma grande felicidade para nós, nordestinos e caroaruenses, nesse período que se aproxima, no mês de junho, que são as festas juninas. Muito tradicional na nossa terra e motivo também de preocupação por conta das queimaduras que sempre aumentam o número nesse período, principalmente porque temos muita fogueira, temos muitos fogos de artifício e isso leva a esse crescente aumento nos casos de queimadura. Portanto, é importante que vocês saibam que sempre que houver qualquer tipo de acidente com fogo que leve a uma queimadura, que leve a uma lesão de pele, vocês podem, nesse momento, tratar isso em casa só com água gelada e corrente. Esse é o melhor meio para você se prevenir de uma complicação relacionada à queimadura. E, obviamente, você vir diretamente para o hospital. Evite colocar qualquer tipo de produto em cima da queimadura. Eles não servem para nada. Apenas água corrente e trazer para o hospital. Nós do Hospital Santa Efigênia estamos aqui prontos para lhe atender. Em caso de queimaduras, como falei, no momento da queimadura, lave com bastante água, água corrente, água gelada de preferência. E, caso seja necessário, venha para o Hospital Santa Efigênia. Nós estamos prontos para recebê-lo e tratar da melhor forma os casos de queimadura. Eu sou o Dr. José Galvão, cirurgião geral do Hospital Santa Efigênia.